Você sabia que os pagamentos do YouTube são feitos em dólar e a gente precisa converter para o real para receber aqui no Brasil? Só que se você usar o banco tradicional, o banco do dia a dia, Bradesco, Itaú, Nubank, enfim, C6Bank, qualquer banco tradicional, você vai ter dois problemas. O primeiro é que você vai pagar taxas altíssimas e o segundo é que pode demorar mais de uma semana para o dinheiro cair na sua conta. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira que eu uso para receber meus pagamentos do YouTube e pagamentos do exterior e que caia na conta no mesmo instante ou se tiver passado o horário comercial e até um dia útil. Lembra de ficar até o final do vídeo para você ver como funciona a plataforma, o que fazer, como se cadastrar e como configurar no AdSense, que eu vou mostrar isso durante o vídeo também. Lembrando, não importa se você monetizou o seu canal agora ou se você já recebe pagamentos recorrentes do YouTube, esse processo vai servir para você. Eu resolvi fazer uma coisa aqui, que é um teste para saber se vocês gostam, então vamos lá. Eu vou dizer tudo o que você vai aprender nesse vídeo e depois eu vou mostrando passo a passo. Nesse vídeo você vai aprender o seguinte, número 1, a maneira que eu uso para receber os pagamentos do Google, que é o YouTube, a monetização dos anúncios, o AdSense padrão. Todo mundo quer saber monetizar o canal, é assim que funciona. Então eu vou te mostrar como que eu recebo o meu pagamento. Segundo, o lugar que a gente vai usar aqui é a Husk, da Creators by Husk e da Nomad, Banco Nomad. Então eu já indiquei outros sites aqui também, mas hoje em dia é a que tem a menor taxa, é a que eu acho melhor e é a que eu estou usando. Então eu vou te explicar como funciona e o que é também a Husk. Terceiro, eu vou te mostrar como configurar o Google AdSense com os dados corretos para que o Google AdSense receba o seu pagamento da Husk. Quarto, eu vou te explicar prazos e funcionamentos do pagamento do YouTube, dar uma resumida de como funciona. E quinto, eu vou te mostrar quanto que eu recebi no meu último pagamento do YouTube e quanto tempo demorou para cair na minha conta. Então vamos lá comigo até o final desse vídeo, espero que você goste. Então Ian, o que é a Husk? O que é esse lugar? Por que eu vou mandar o meu dinheiro para a Husk? É o seguinte, para você receber o pagamento do YouTube, você tem que primeiro mandar o pagamento do YouTube do AdSense para um lugar e esse lugar vai mandar para você. E aí que entra a Husk, que é a empresa Creators by Husk, ela estava até presente na BGS. Eu fiquei lá no stand deles vários dias, troquei ideia, apareci lá, tirei foto com uma galera que falou comigo. Se você foi na BGS e falou comigo, cara, muito obrigado pelo carinho, foi incrível. Enfim, sem sair do foco do vídeo aqui, a Husk é uma empresa de envios e recebimentos de dinheiro do exterior. E você pode usar tanto para receber pagamento do Google, quanto da Twitch. E agora tem várias outras empresas também, como AliExpress, Epic Games, Facebook e Instagram, que também tem o modelo de monetização tipo AdSense. Trovo e para finalizar, Catapult, que é uma empresa que é mais para desenvolvedores, enfim. Se você faz isso, comenta aqui abaixo para eu saber se tem devs seguindo o meu canal. Tá bom? Vamos lá, sem mais enrolação. A Husk tem uma taxa muito baixa, a taxa de simplesmente 1%. E se você criar a conta, né, eu disponibilizei para vocês, troquei uma ideia com eles, fechei uma parceria. Então, se você criar a conta pelo meu link na descrição, além de você me ajudar, você também se ajuda. Porque você vai ter uma transferência, né, a sua primeira transferência gratuita, sem taxa nenhuma. Então, você vai pegar o dinheiro exatamente que você recebeu e não vai ter nenhuma taxa em cima disso. Mas, também, a taxa é ridícula, 1% de taxa. Então, pega aí um valor que você recebeu, vamos supor, pagamento mínimo. 100 dólares. Quanto que é 100 dólares menos 1% de taxa? Vou perguntar aqui para o nosso amigo Google, porque eu não sou bom de matemática. Então, fiz aqui essa conta ridícula, dá 99 dólares. Então, você vai pagar 1 centavo de dólar para eles e assim vai com o valor, beleza? E para você que não conhece a Rush, que não está familiarizado, fica tranquilo. Você conhece o Banco Nomad, como está aparecendo aí na tela, essa logo aqui? É um banco internacional que comprou a Rush há pouco tempo e, cara, é muito bom. Então, vamos lá para o vídeo. E o passo para criar a conta é muito simples. Como eu falei, o link na descrição, o primeiro link é só você clicar, criar a sua conta. Você vai ter que fazer o seguinte, colocar nome, e-mail, CPF ou CNPJ. Você pode ter conta PJ e PF. Vou mostrar para vocês. E também é muito simples. Você vai colocar os seus dados, conta bancária para você receber. Assim que o pagamento cair na Rush, você recebe notificação no e-mail, no aplicativo. Também tem aplicativo. E aí você vai simplesmente apertar lá, sacar dinheiro para a sua conta. Vamos mostrar o passo a passo agora para vocês. Assim que você criar a sua conta, vai aparecer mais ou menos assim, né? Aqui estão os pagamentos. Eu recebi o último pagamento aqui de mês de setembro, 27 de setembro, que foi quando eu saquei. Eu postei até no meu story do Instagram. Se você me segue no Insta, você está ligado já no que eu fiz. E aqui está dizendo aqui se foi recebido ou não, ou se está pendente, se está para pagar, ou está em transação. Beleza? E aqui está o valor, que eu vou mostrar no final para vocês quanto que foi. Enfim, vai mostrar mais ou menos assim o seu dashboard. Por exemplo, esse aqui é do AdSense. Então, se você receber a Twitch, vai aparecer o logo da Twitch e a Twitch. Se você receber a Epic, logo da Epic e a Epic. Vai mostrar tudo aqui como se fosse um banco tradicional. Conta bancária no Brasil. Aqui você vai simplesmente colocar os dados da sua conta e dizer se é conta corrente, conta poupança. Não use conta poupança, pelo amor de Deus. Você vai perder dinheiro se botar dinheiro na poupança. Por favor, não faça isso. Enfim, conta corrente. E aí você vai colocar os seus dados. E aí eles vão mandar uma verificação e vai estar esse checkzinho aqui. Conta bancária verificada. Significa que está certo. O dinheiro vai ser encaminhado para a sua conta assim que você sacar. Configurações, você vai botar os seus dados. Você vai botar os seus dados pessoais. Aqui em câmbio, é bem simples. Você vai escolher se você quer deixar o saque no modo manual ou no modo automático. O que é cada coisa? Como o nome já diz, manual. Você tem que entrar no site da Husky ou no aplicativo e escolher sacar. Isso é bom porque se, por exemplo, o dólar baixar, né? O dólar cair para 4,5, por exemplo. Os seus 100 dólares, que são mínimos, né? Ou mais, se você já recebe frequentemente, recebe mais que isso, vai virar um valor mais baixo. Então, se você quiser deixar o dólar subir para sacar, você pode deixar aí fazer isso. Beleza? O automático é que você simplesmente caiu, o dinheiro já vai direto para a sua conta, tá bom? Aqui você pode colocar para receber e-mail quando o dólar aumentar. Então, por exemplo, o dólar aumenta aos 5 centavos, vai e notifica. E vai ser bom para você saber a hora de sacar, beleza? Canais, você vai fazer login com os seus canais, colocar os canais que você tem. E você vai compartilhar o link dos seus canais com eles. Segurança é basicamente verificação de dois fatores. Falta eu fazer isso daqui, eu vou fazer isso em breve. Mas é basicamente você colocar que sim, vou te mandar um QR Code. Você vai escanear com o aplicativo, um desses aqui, né? Eu uso o Google Authenticator, que é da própria Google. Tudo salvo na nuvem. E aí você vai ter os códigos de verificação. Bem simples assim. E aqui embaixo você vai poder escolher se você quer a sua conta jurídica, né? Que é uma conta empresarial, ou conta física. Então, você dá os diferentes para cada uma delas. Eu uso conta jurídica, mas também pode usar conta física, beleza? Vamos lá agora como que faz o processo de configuração no Google AdSense direto. Para você poder mandar os dados para cá. Você vai clicar na Home. E aqui você vai escrever aqui, meus dados de plataformas. E aqui você vai poder escolher aonde você quer receber. Ou seja, aqui você tem várias opções, são aquelas que eu falei no início. No momento, a gente vai receber do YouTube. Então, eu vou clicar aqui em AdSense, continuar. E aqui vai mandar todos os dados. Não tem problema vocês verem isso daqui, porque são os dados da minha conta aqui. Não vai fazer diferença. Então, vai ser basicamente assim, tá? E aqui, se você tiver alguma dúvida, eles também tem um tutorialzinho mostrando como preencher. Mas esse vídeo serve para isso. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no seu AdSense. Claro que você tem que ter AdSense já. Eu já estou partindo do princípio que você já configurou o AdSense com a sua conta do YouTube. Já vinculou, já é monetizado, tá? Ah, mas Ian, não sou monetizado. Tudo bem, fica no vídeo para você assistir, que uma hora você vai ser se você seguir meus ensinamentos. Você vai monetizar o seu canal e você vai poder configurar para receber dinheiro na sua conta. Afinal, aqui no canal eu ensino justamente isso. Como ganhar dinheiro na internet, criando conteúdo. Então, se você quer mais vídeos como esse, dicas, tutoriais, te ajudando a crescer na internet, se inscreve aqui no canal. Antes de continuar, eu preciso de 9 segundos dessa atenção para te falar que eu faço consultoria e posso pegar você na sua mão e te ajudar a criar conteúdo de qualidade. Então, se você precisa de estratégia, ajuda de um profissional que trabalha com isso e vive disso há mais de 4 anos, eu estou aqui para te ajudar. Me chama no meu e-mail ou no meu Instagram que eu posso te ajudar e vambora. Aqui o que você vai fazer? Vai clicar em pagamentos, vai ver aqui informação sobre pagamentos, vai clicar aqui onde está AdSense e vai mudar para YouTube, YouTube Brasil. Aí vai estar aqui o seu dinheiro, esse aqui é o pagamento que eu vou receber agora, 500 dólares, aproximadamente 2.500 reais. E agora, como é que funciona? Aqui onde está escrito como você recebe pagamentos, o meu já está configurado. Você vai clicar aqui em Gerenciar Forma de Pagamento ou se estiver em branco, vai mostrar talvez Adicionar Forma de Pagamento. Você clica aqui e aí vai ter a opção para você adicionar a sua conta. Eu tinha uma conta antiga que eu usava para receber e eu tenho aqui agora a principal, que é a da Husky. Você vai se guiar por esses últimos 4 números aqui, como se fosse 4 números do cartão. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na Husky e vai ver, ó, Código IBAN. Os 4 números, os últimos 4 números são esses daqui, 24C1. 24C1, beleza? Lembrando, para você colocar a conta jurídica aqui no AdSense, é ideal que você tenha feito a sua conta do AdSense como conta jurídica. Enfim, se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui o que eu faço. Mas vamos lá, você não tem conta nenhuma, vai clicar aqui em Adicionar Forma de Pagamento. Adicionar Forma de Pagamento, o que você vai fazer? E o beneficiário não precisa botar, tá? Deixa aí em branco. Nome da conta bancária, vem aqui. Nome titulado da conta bancária, copia. Literalmente, Ctrl-C, Ctrl-V. Nome do banco, Power Invest. Eles já colocaram na ordem aqui. Vem aqui embaixo, coloca Swift. Coloca aqui também, copia, cola. O que é o Swift? É esse código aqui. Dá para dizer aqui, fique quieto. Se você quiser, pausa o vídeo e dá uma lida. IBAN. O que é IBAN? Vem aqui também, código IBAN. É basicamente o mais importante. Então, novamente, o IBAN. Eles perguntam. Banco intermediário. O que é banco intermediário? Não interessa, só coloca. Vem aqui em Creators by Husky. Nome do banco intermediário, copia, cola. Copia aqui o Swift do banco intermediário também e cola. Ah, mas eu estou dizendo que é opcional. Mas coloca. Está dizendo para colocar, então coloca, tá? É importante. Feito isso, é só você definir se essa sua forma de pagamento principal. Eu recomendo que sim. Deixe aqui ativado. E salva. Acabou. Não tem que fazer mais nada. É só você salvar. Eu vou cancelar aqui porque a minha já está salva. Agora que você já configurou tudo, tá? Com o seu canal completo. Agora é só você esperar o pagamento cair. Criar conteúdo de qualidade que o dinheiro vai vir. Ah, mas Ian, acabei de monetizar. Então, cria conteúdo de qualidade. Porque não adianta nada você querer ganhar dinheiro sem criar conteúdo de qualidade. Porque o dinheiro vem de onde? Das visualizações. E a visualização vem de onde? Do conteúdo de qualidade. Então, continua seguindo aqui o canal do Ian para você aprender como criar conteúdo de qualidade. E agora eu vou falar aqui umas coisas que você tem que saber. Um resumão do que você tem que saber sobre a Husky e sobre pagamentos, tá? Primeira coisa. Não criou conta na Husky ainda? Clica no primeiro link da descrição. Faz o seu cadastro. Baixa o aplicativo. E já fica ligado no seu e-mail. Agora, sobre prazos. Basicamente, todo dia 10, o seu saldo vai atualizar no AdSense. E o pagamento cai na sua conta no dia 20. Geralmente, eles pagam entre o dia 20 a 24 de cada mês. Pode alterar. Porque pode ser dia útil. Pode ser dia inútil, né? Se ligou, né? Pode ser um dia inútil. Enfim. Então, altera um pouquinho. Ah, mas o meu pagamento mês passado foi dia 21. No mês... Nesse mês foi dia 20. Tudo bem. Faz parte. Muda. Mas o importante é que você recebeu. Beleza? Então, como é que vai ser, né? Vou ilustrar aqui pra vocês. O Calman vai fazer um desenhozinho. Aqui vai estar o AdSense. Aqui em cima vai estar a Husky. E aqui do lado vai estar você. Beleza? Então, como é que vai ser o processo? Chegou lá no dia 20. O AdSense vai mandar o dinheiro pra Husky. A Husky vai te notificar que recebeu o pagamento, né? O AdSense também notifica que enviou o pagamento no e-mail. E a Husky vai te notificar pelo e-mail, pelo aplicativo. E você pode entrar no site também pra ver. E receber um pagamento que dinheiro chegou na sua conta. Você vai ter a opção de sacar automático ou sacar no manual. É só você entrar na sua conta, clicar no pagamento e botar sacar. Vai pedir pra você botar o valor, sua conta. Vai pedir pra você confirmar. E pronto. Vai te mandar o saque e vai cair na sua conta. Então, assim que você clicou em sacar, o dinheiro vem aqui e vai pra sua conta. E você vai receber o dinheiro em alguns minutos depois de clicar em sacar. No meu caso, foi assim. Eu fiz um story até há pouco tempo atrás lá no Insta. Eu sempre aviso também muitas notícias lá. Então, se você não me segue no Insta ainda, clica aqui abaixo na descrição e me segue lá que eu posto conteúdo diariamente e story também diariamente. Beleza? Então, é basicamente assim que funciona. Você vai receber o seu pagamento. E é só você criar conteúdo de qualidade. E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já é monetizado. Então, parabéns por ter monetizado o seu canal. Agora, vamos em frente que isso é só o começo. Vambora, tamo junto.